Bom pessoal, recadinho rápido antes de começar o vídeo Você já deve ter percebido que o episódio passado, o episódio 38 Ele não está disponível para plataformas móveis Só dá para assistir no PC O que aconteceu? Simplesmente tomei um flag por conta de uma música E quando você toma o flag, às vezes limita algumas opções do vídeo Você perde a oportunidade de monetizar o vídeo Ou seja, tudo que gerar com o vídeo não vai para mim Vai para o dono da música no caso E acaba limitando algumas opções E ele por algum motivo escolheu que não quer que reproduza em celulares Dispositivos móveis em geral O vídeo que está com a música dele Eu tentei remover a música E mudei uma outra opção Lá vai estar uma música diferente da música que eu escolhi Umas músicas que o YouTube te dá a opção Quando você toma um flag Porém demora algumas horas, às vezes até mais de dias Para isso daí entrar em vigor Para remover a música original da edição E colocar a música nova Então nesse meio tempo O vídeo não vai funcionar em outras plataformas que não seja PC A galera, muitos estão reclamando lá nos comentários Não tem o que eu fazer a não ser isso Esperar Então, espero que vocês entendam Que vocês curtam esse vídeo aqui A única coisa que aconteceu de extremamente importante Podemos dizer assim no vídeo passado Foi a contratação do Safadão Vocês vão notar que ele já vai estar nesse episódio aqui Para quem não assistiu o episódio passado E acho que a gente contratou o Xi também No episódio passado Que é um meia chinês Que também estará nesse vídeo aqui Então vocês já vão ver que vai estar dois caras Que não estavam anteriormente Mas assim que estiver liberado Todo mundo vai conseguir assistir Creio eu O episódio passado Se tiver interesse Beleza? Então é isso aí Espero que compreendam E vamos lá para o vídeo Fala aí pessoal Beleza? Aqui quem fala é o Bruno Hoje estamos aqui para conhecer mais um episódio De modo carreira manager Vamos pegar o time do Newcastle Jets Vamos jogar aí com uma espécie de time titular Como o calendário começou a apertar um pouco Apesar de a gente só jogar a liga aqui Aparentemente não tem Copa Aqui na Austrália né A gente está com o calendário meio apertado Então está tendo bastante variação de elenco O Enache que acaba sendo um reserva Toda hora vai entrar O Antônio ali Enfim o Bobo meio que no sacrifício Porque não tem meio que um cara para brigar com ele na posição Ele entra, faz o golzinho, sai E é o papel dele Então vamos lá Estou tentando vender alguns caras Por enquanto não vieram propostas Vambora Fala pessoal A partida de hoje vale pela liga E você vai acompanhar todos os detalhes Com o Thiago Leifert Que sou eu e Caio Ribeiro Estádio delas artes Estamos em casa Bobo um pouco cansado Mas mito é mito né velho Vamos lá Calma, calma Marcação Os caras vêm chegando Vamos lá Os caras estão na lanterna Mas não é tão bobo não Boa O Oninkovic na passagem Brilhante Bateu Pegou o goleiro Antônio Tocou Bobou Na hora do chute Bobou Jogou na passagem Deu certo O Oninkovic na trave Vamos Enache Tentou ajeitar Não conseguiu Grant Onil Tocou no meio Brilhante Cabe o chute Enache Linda Grant Jogou no meio O Oninkovic no peito Tenta o cruzamento Foi barrado Mandou de novo Antônio Enache Bobou Que bola hein O Oninkovic Soltou do lado E agora Antônio Pra fazer Meu garoto Faz um gol Antônio Só um Uniu Bobou Boa bola hein Incovite Já devolveu na fera Bobou Vamos Bobou Vamos Bobou Bobou Olha o gol Agora o time Tá ganhando o jogo Esse gol Parecia só questão de tempo Caio e saiu mesmo O time tem mais volume De jogo Tiagão Tá criando muito mais Oportunidades Espero que não diminua O ritmo agora Já dava na hora Saiu o primeiro gol do jogo Não vem cruzamento Isso aqui é sua Goleirão Que milagre Cara A queima roupa Velho Jogou na velocidade Aí pode complicar Zagueirão Não achou nada O toque Bem o goleiro Vamos velho Não faz assim Não domina desse jeito Não Cara Nossa Véi Esse domínio O cara Dá uma esticada De perna Quase que compromete Tudo ali Vamos Antônio Vamos Vamos velho Pressiona Pressiona que ganha Isso Jogou no meio Para fazer Blackwood Não conseguiu Tocar Tosca Ganhou bem Antônio Soltou no meio Olosco Que bola Que bola Para fazer Blackwood Vamos selar O jogo Gol Um gol Para provar Que o treinador Acertou Na substituição Isso sim É jogar A última Pá de Cal Nenhuma misericórdia Contra o adversário Esse gol nos acréscimos É sinal de respeito Tiagão Prova que o time Jogou sério Até o final E aí Fim de papo 2x0 Bobô e Blackwood Os dois Centravantes Bobô saiu Blackwood entrou Recebeu o passe No finalzinho Matou o jogo O time dos caras Tentou engrossar Teve uma jogada Outra E ali Ninkovic 9.5 Ele sempre começa Como meia Conforme cansa O O'Neill Eu puxo ele Para trás E o Uchi Entra na meia Funciona muito bem Tanto que ele deu o passe Do gol É um cara técnico Como a gente não sofre Tanto Em questão de marcação Dá para jogar De meio campista Como se fosse Praticamente um Primeiro volante Tranquilamente Olha só Olha só Vai acabar Vai acabar aqui As transferências Não deu para trazer Mais ninguém Nem tentei Na verdade Só tentei emprestar O Kagawa E o Kagawa Obviamente Não seria emprestado O grande Crack do time Ali no momento Do Shona Belmari Então eles não aceitaram No dinheiro Impossível trazê-lo No mínimo 6 milhões Ele está valendo A gente não tem Nem 1 milhão Então é complicado Os jogadores mais caros Oblak Icardi E Perim Se transferiram O Vieto Tinha aparecido Acho que foi 34 ou 39 milhões Mas quando o Perim Chegou na lista Ele sumiu E é isso Vamos encerrar As transferências Temos aqui O prazo terminado O goleirão Reserva Querendo sair Na próxima janela Não sei por que Sendo que ele é pior Que o titular Então não sei O que esse cara quer Talvez eu coloque Ele em algumas partidas O nível é quase o mesmo Olha só Os caras da base O Lee Deu uma melhorada Em termos De potencial Até 94 73 a 94 O Watson Deu uma certa queda Era 86 Se não me engano 86 ou 83 O potencial final dele Ainda não é ruim Mas deu uma certa diminuída E o King Está praticamente na mesma Bom pessoal Vamos lá Vamos para a próxima partida Como vocês podem perceber Alguns caras Mudaram de overall O goleirão subiu Para 68 Sasaki 63 O Minami Vai para 67 Vou tirar o Tosca Aqui que está cansado Colocar o Zulo E o resto Não tem muito que mexer O Enashi está aqui no banco O Dimitri caiu Estava com 65 Tem que ver certinho Lá no relatório Mas Olhando assim Por cima É mais ou menos Isso que aconteceu Talvez tenha mais alguém Que tenha mudado aí Mas é mais ou menos Por aí Vamos lá Vamos para o jogo Ficar de olho Nesse time visitante Que tem o melhor ataque Do campeonato Será que eles vão para cima Hoje É o time da moda Tiagão Aposto que até a torcida adversária Deve estar querendo ver Esse ataque arrasador O que dá para falar Sobre o time de fora Caio Tiago Deu gosto de ver Esse time jogando Durante todo o campeonato E eu imagino Mais uma vitória Até hoje Vamos Bolão Safadão Na devolução Para fazer Zulo Bateu Para o gol Para fora Marcação Marcação Cruzamento Defesaça Do goleiro Vamos Voltou De novo Pegou Está catando demais Esse maluco Você é louco Como que o goleiro Reserva Até a capacidade De reclamar Que não está jogando Como que você vai tirar Esse cara Vamos Ninkovic Jogou bonito Deu certo Do Edar Zagueiro Devolveu no Ninkovic Fintou Juizão Mandou seguir Minami Vamos Minami Que bola Bobou Vamos Ninkovic Chutou para o gol Na ponta dos dedos Vamos lá Ninkovic Bola de efeito Bolerão saiu Vamos Capricha Zagueirão Capricha Zagueirão Rolando muito Roubou a bola De novo Recuperou bem Vamos Brilhante Toque de bola Tentou devolver No brilhante Vamos brilhante Chuta cara Se enrolou Na hora da finalização Mano Vamos Aperta a zaga Aí Cruzou de novo Quem é que sobe A bola sobra Ajeitou Brilhante Se enrola Tá expulso Tá expulso Brilhante Carrinho por trás Não tem muito O que falar Carrinho por trás Não tem muito Do que reclamar Linda jogada Minami Caprichou Quem é que sobe Safadão Tem que fechar essa entrada Aí Tamo com uma menos É aí que sobra o cara É o chute É aí que sobra o cara Um a menos Eu não mexi no time Mincovitz Tá na meia ainda Pagamos o preço Sobrou um ali Justamente na posição Do brilhante O volante esquerdo Não tem Lindo o passe Zulo Demorou pra tocar Minami Zulo Minami Tentou puxar A jogada vai dando certo O Xi bateu Pro Tá em fim de papo 2x1 Finalzinho ali Ficou meio tenso Os caras tentaram Dar um sufoco Um a mais Eu tive que tirar o Bobô Já tava cansado Coloquei O time um pouquinho Mais pra trás E finalizamos Bem a partida Ali Os caras na época Eu falei Com a expulsão Eles acabaram chegando mais Olha só A gente ficou sem Centroavante Ficou safadão De um lado Minami do outro E conforme a jogada Ia pra ponta O cara que tava Na ponta inversa Fechava como um Centroavante Melhor em campo O zagueirão Que fez o gol Olha só pessoal Antes de ir pra partida Uma passada rápida Aqui pelo relatório Cinco pontos Já subiu Nosso goleirão Vamos ver quem mais Que subiu O overall Tosk Já tava com 70 Já faz um tempo Que ele subiu O Onil 66 também Sasaki 63 Jogando muito bem Por sinal Esse cara aqui Em Kovic Já tinha perdido Faz tempo Esse ponto O Minami Tá com 67 E faz Uma bela campanha Olha só 4 jogos 3 gols E 4 assistências Vem jogando muito bem Um cara bem rápido Levando em conta Que saiu da base Geralmente na base Nunca tem sorte Com caras rápidos Esse é um dos poucos Que eu consegui tirar Nesse FIFA parece Que tá mais fácil Também de fazer isso Bobô 18 jogos 97 gols E 4 assistências Bem demais Safadão Acabou de chegar 69 O Antônio Tá com 61 Esse cara finaliza Mal demais Apesar de 65 65 não é pra perder Tanto gol Como ele perde Mas na prática Ele não consegue fazer O Ngoi Também é uma bela opção Pra reserva 62 Ele tá O Blackwood também O X Ainda não mexeu O goleirão Tá insatisfeito Dmitri perdeu Mais um Ele já perdeu dois Na verdade Ele tinha perdido só um Ele já tava com 65 E agora foi pra 64 O Carney perdeu um também Tem muito cara Que vai aposentar No final da temporada Cara No final do contrato Alguns E muitos Os contratos Vão acabar nessa temporada Então Vamos perder bastante peça Bastante cara Que não tá sendo muito utilizado Como o caso do Carney O Dmitri Provavelmente também Aposenta no final da temporada Bastante cara Tá pra sair Então Eu não sei também Se eu vou ficar A minha ideia era Ficar uma temporada Aqui no time Do Sidney Até porque Não tem nada novo Pra se disputar Não vai ter nenhum tipo De Copa da Ásia Nada do tipo Oceania Enfim Nenhum tipo de Copa Diferente Então essa temporada Vai ser igual A próxima Provavelmente Então a ideia Então a ideia era Ficar uma temporada E vazar Pra um próximo time É o que eu pretendo fazer Timóteo subiu dois Tava treinando esse cara Tem um tempo atrás O Enache Continuou na mesma Woodcock subiu um Vários propostas Atrás dele Mas ele acabou não saindo Porque Eles acharam muito caro Quando eu fazia Contra proposta Apesar que eu não tava Puxando muito O Brilhante Que é um dos melhores jogadores Que temos aí Pra meio campo Tá expulso Então ele tá aqui fora Subiu um Tá com 68 O Wilkinson perdeu dois Era o zagueiro titular Mas tá bem lento Tá com 36 De aceleração O Olosco Perdeu dois Também É outro cara Que vai aposentar Bastante cara Vai aposentar O Broski também Enfim Como eu falei Muito cara Vai sair fora O Neal Não perde essas bolas Não perde essas bolas Que aí complica Na trave E ele deu falta No carrinho Vamos lá Vem bola batida Direta No travessão Os cara vieram com tudo Os cara é visitante Mas não tá com medo não Foi bola na trave Ele deu falta E o cara mandou no travessão Ah não Olha que sobrada Na cara do goleiro Defendeu Safadão Bobô Só devolveu Só devolveu É o safadão É o safadão É o safadão Pegou o goleiro Minami E o gol E agora Ele ficou à frente Do placar Uma vela jogada E um belo gol Foi oportunista Tiagão A oportunidade apareceu E ele não perdeu E ele não perdeu a chance Depois do rebote Boa Boa Triangulação Vamos Minami Conseguiu ganhar ainda Ninkovic Devolveu Bobô Soltou embaixo Minami Pra bater Pro gol Vamos Ninkovic O cruzamento Que é que Soltou Soltou bem O Neal Bobô Na passagem Ninkovic Girou Que aparece Pra bater Sasaki Vamos lá Sai daí Mano Doedar Eita Pra que isso Doedar Pra que zoar O cara assim Mano Vamos safadão Vamos que tem espaço Mano Linda jogada Eita Rapaz Olha o safadão Pra que abusar assim Tá aí Fim de papo 1x0 Uma das poucas partidas Que o Bobô Passou em branco Jogo difícil Mano Jogo complicado Teve bola na trave Pelo lado dos caras Olha só Foi um dos jogos Mais parelhos Que a gente teve Até agora Nessa liga australiana Melhor em campo Tosca 8.6 Olha só Pessoal Pra finalizar Estamos caminhando A passos largos Aqui na liga Lembrando sempre Que vai ter um mata-mata São 27 partidas A gente joga Três vezes Contra cada time Então falta Mais sete jogos Para entrar No mata-mata E aí a gente vai ver Como que acontece O chaveamento Eu não sei Se a gente ficar em primeiro A gente já pula Pra final Como era lá no Japão Com o Chonel Belmari Talvez tenha alguma Alguma coisa Pra quem fica em primeiro Não sei Vamos ver Vamos esperar Enquanto isso Vamos atropelando Os caras na liga Beleza? Então é isso aí Espero que tenham curtido Se gostaram Se gostaram Deixa um joinha Na sequência Eu volto com mais vídeos De modo carreira Manager Agora temos sim A melhor defesa Do campeonato Certo? É isso aí E até mais Eu vou pagar pra ver Até onde esse amor vai dar Só tente lembrar Enquanto durar Eu vou te amar intensamente Eu vou te amar Eu vou te amar